Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Bom, vamos lá então. 8 criptomoedas para você comprar urgente, pois podem ter uma projeção muito forte de acordo com o ponto de vista do Rubens Neinstein, Business Manager da CoinPayment. Lembrando que todas são listadas na Binance e usando o nosso link de cadastro, que é o primeiro na descrição, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, hein? Vamos começar pelo Bitcoin. A primeira e mais popular criptomoeda do mundo, que segue no topo das preferências de investimentos. Mesmo com a sua já conhecida volatilidade, inclusive com perdas em meados de setembro de 2021, em decorrências de crises externas, o fato é que esse criptoativo tende a bater recordes de valorização. Projeções mais otimistas indicam que deve ultrapassar a marca de 100 mil até o fim do ano. Ethereum. O Ethereum também está sofrendo com a reação do mercado cripto à crise da economia global. Mas, antes dessa queda em setembro, a moeda digital registrava recordes históricos de valorização, muito em razão da atualização de sua plataforma. A expectativa é o ativo conseguir passar o recorde histórico e se estabilizar nos 4 mil por unidade. Em sequência, temos o Polkadot. Entre maio e julho, esse ativo registrou um grande recuo no preço de sua unidade após bater seu recorde histórico de 49,80. Contudo, o que se viu nos dois meses seguintes indica forte recuperação, um crescimento de 256% em seu valor e capitalização 66% superior à da Ethereum no período. Os indícios mostram alta consistente, colocando a moeda em evidência para investidores. Ainda compondo a lista, temos a ADA Cardano. Bem, e essa é a nossa queridinha aqui do canal. No início de setembro de 2021, a Cardano, moeda nascida em 2017, atingiu seu pico de valor com a unidade valendo 2,96. Houve ligeira queda desde então, é verdade, mas o preço ainda está muito acima dos 17 centavos de dólares registrados no primeiro dia do ano. A Cardano tem o poder de mobilizar a comunidade e a tendência é aumentar ainda mais o valor, principalmente com o lançamento de sua nova plataforma. Binance Coin BNB A Binance Coin se consolidou como um importante criptoativo do mercado. Pode ser utilizado tanto como método de pagamento quanto token de utilidade para eventuais taxas na corretora. E é o criptoativo nativo da Binance Smart Chain, atualmente a segunda maior plataforma de blockchain do mercado. A criptomoeda experimentou forte valorização no início de 2021, passou por uma queda entre maio e julho, mas segue em recuperação e deve fechar o ano em alta. Uniswap, Uniswap, é o token de governança da corretora descentralizada de mesmo nome, e completou seu primeiro ano de atuação agora em setembro de 2021. Avaliado em menos de 4 dólares em dezembro de 2020, chegou a ser negociado por 43,16 no início de maio. A queda que afetou o mercado de criptoativo entre maio e julho impactou as negociações, mas o ativo já está em recuperação e a expectativa é de alta até o fim do ano. PancakeSwap, a Cake, é mais um token de governança nativo e uma corretora descentralizada com o mesmo nome. Sua trajetória segue a mesma tendência de sua concorrente Uniswap, ou seja, alta agressiva nos primeiros meses de 2021, com um recorde no valor negociado de R$ 42,59 no fim de abril e queda brusca a partir de maio até julho. A moeda digital está em caminho de recuperação e o lançamento de um novo marketplace NFT deve potencializar o crescimento. Teta Lançada em 2019, Teta é um token de governança para a plataforma de mesmo nome que funciona como compartilhamento de conteúdo e vídeo de ponto a ponto. Em março de 2021, a valorização do ativo era tão grande que chegou a crescer 17 mil por cento em um ano e se posicionar entre as dez maiores moedas digitais. O valor recuou um pouco a partir de abril, mas o criptoativo segue em evidência para o restante de 2021. Mas e você? Qual criptomoeda acredita que pode arrebentar até o fim do ano? Deixe pra gente nos comentários. Se esse conteúdo foi útil pra você, curta e deixe seu comentário e até mais.